E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de meu amigo ter demorado muito tempo, e quando eu digo muito tempo, é tipo assim, muito tempo de verdade, tá? Inclusive a segurança aqui, a insegurança na verdade está reduzindo, mas eu tô dando cano no salário dos guardas, tá? A moral deles não tá nem um pouco boa não, porque senão eu ia falir, eu não tinha condição financeira de investir o tanto que eu tenho que investir pra construir aqui as fazendas e pagar os salários, né? A gente já sabe da situação, mas vamos ver, quem sabe aí não continue descendo ali a insegurança. Mas, aqui está a nossa querida fazenda, ó pra você ver a colheitadeira funcionando aí. Galera, eu fiz essa fazenda da maneira mais eficiente possível, aproveitando o máximo de espaço e botando todos os equipamentos de ponta aqui, meu queridão. A produtividade dessa fazenda aqui vai ser uma coisa de louco, tá? Basicamente, eu nem preciso de funcionário pra fazer essa fazenda produzir bastante. Basicamente, tá tudo automatizado, desde a irrigação até a colheita, tem um coletor e tem a colheitadeira. O negócio tá bizarro aqui. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês então como é que funciona isso aqui e porque que demorou. Primeiramente, olha o tanto de planta, né? Cada planta, eu tive que colocar a planta, tive que colocar a terra. Primeiro eu botei a terra, depois a planta, depois o fertilizante. Em cada bloquinho desse, você já imagina o tanto trabalho que deu. Além disso, também tive que calcular aqui os esquemas dos expersores aqui, dos coletores e tudo mais, distância, pra tentar deixar da forma mais eficiente possível e deu, tá? Basicamente, então, o que a gente tem aqui é o seguinte. A gente tem uma banda aqui de batata, tá? Outra banda aqui de tomate, uma outra banda aqui de cenoura e uma outra banda aqui de repolho. Porém, na lateral sobrou espaço. E eu acabei... Eita, rebelião. Eu já vou ter que ir lá. Oh, meu Deus do céu. Enquanto eu estiver dando cano nos caras, não tem jeito. Apesar de que a insegurança realmente deu uma reduzida. Mas, enfim. A questão é que aqui sobrou um espaço e eu acabei colocando uma irrigação bem pequenininha, tá vendo? E aí, com essa irrigação pequenininha, eu coloquei algumas coletadeiras aqui também. Só não coloquei o coletor, que é coisa diferente, eu vou explicar. E aí, a gente plantou tomate. Por quê? Porque tomate é a coisa mais valiosa em termos de venda que tem. Mas eu plantei os outros todos, tá? Batata, cenoura e repolho. Justamente pra também alimentar a cantina da prisão. Aí eu preciso de diversidade mesmo, né? Mesmo que não valha tanto pra tentar substituir a importação de comida. Vale a pena a gente plantar de tudo. Aqui em cima eu também já estou preparando uma nova zona aqui pra aproveitar melhor o espaço. E é isso. Basicamente, o que a gente tem aqui nas ferramentas é o seguinte, tá? O aspersor, ele irriga. Ele basicamente agoa as plantas todos os dias, tá? A nossa coletadeira, ela de 6 em 6 horas passa, como vocês viram lá, pra colher o que está pronto, tá? Basicamente. Daqui 2 horas, por exemplo, as batatas aqui, ó, já vão ficar prontinhas. E a coletadeira passa e colhe. E o coletor, ele só centraliza tudo. Tudo que está no chão colhido, ele pega e junta tudo pra ficar mais fácil a logística. Aí não precisa ficar 300 caras indo lá no campo colhendo batata por batata. Ele já está tudo colhido aqui no coletor automático. Então, basicamente, todos os processos são automatizados, né? Não precisa de ficar colhendo, não precisa de ficar regando, não precisa de ficar, enfim, né? Trazendo o trem de um lado pro outro ali, as batatas juntando tudo e tal. Enfim, muito bom, tá? Quero ver quando começar a produzir. Como mostrei ali pra vocês, daqui a pouquinho já está saindo, né? E outra coisa também, eu estou vendo aqui que tem alguns lugares aqui que parece que não tem fertilizante, tá vendo? Esse fertilizante que eu usei aqui, galera, foi um fertilizante de qualidade, tá? Justamente pra andar mais rápido. Compensa? Não sei. Porque esse fertilizante aqui, ele custa caro pra caramba. Ele é 250, tá? E as plantações ali de legumes, verduras, ganham 50% da velocidade de cultivo e amadurecimento. E maior chance ser a sementes também, tá? Que a semente você tem que importar. Mas se você conseguir produzir semente por conta própria aqui, você não só vende a semente, que é bom, mas também você não precisa pagar pra plantar a próxima safra, o que é ótimo. Então, por isso que eu coloquei ela, tá? Pra gente ganhar semente aí, pra não precisar de ficar pagando por sementes depois, tá? E também tem o fertilizante de compostagem padrão, que ele dá 25% de velocidade de cultivo e amadurecimento. Mas eu não sei quanto tempo que dura esse fertilizante, esse é o ponto, tá? Por isso que eu vou ter que ver depois que colher aqui a batata, se a fertilização do solo vai continuar ou se eu vou ter que colocar de novo. Porque se tiver que colocar de novo, aí talvez compense realmente a gente usar o de compostagem, que é muito mais simples, tá? E mais barato. Mas enfim, cara, eu tô vendo aqui que a energia aparentemente caiu, né? E caiu mesmo. A produção de energia tá afetada negativamente pelo clima, o que não é nem um pouco bom, né? Mesmo. Mas não tem o que eu possa fazer, mano. O clima realmente tá nubladaço. E a única coisa que poderia talvez melhorar a situação aqui seria os geradores híbridos solar. Eu vou ter que trocar esses painéis solares por geradores híbridos solar mesmo, galera. Não tem jeito, mano. Eles são muito mais eficientes, até porque eles não dependem totalmente da luz do sol. O tempo fechou? Ó que merda. Caiu. Caiu uma das redes, né? Ô maravilha. Bem, tem um monte de prisioneiro fazendo rebelião aí. Essa rebelião eu imagino que seja... Aonde? Aqui? Talvez seja nos blocos mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada. É, é nos blocos mesmo. E eu acho que em mais de um lugar, inclusive. Acho que são vários blocos aqui que estão protestando. Protestando, não. Rebeliando mesmo, né? Então, enfim. Vai rolar a morte? Vai rolar a morte. A gente já tá ligado como é que funciona isso, cara. A gente já viu isso aqui tantas vezes, mas tantas vezes que a gente tá ligado como é que essa morte... Como é que essa parada funciona, mano. A gente já tá ligado. Ainda rolou pouco ainda. Duas mortes numa rebelião de 70? Você tá maluco? Ainda tá até pouco mesmo. Mas, enfim. Infelizmente, eu vou ter que contar aí com a boa vontade do senhor... Do senhor tempo pra trocar esse painel e solares. Ou eu já poderia colocar agora, né? Sando aqui. Eu acho que eu já vou vender já esses negócios aqui, mano. Acho que eu vou tirar eles e já vou vender. E depois já vou colocar os outros já. Vou fazer isso mesmo, viu, mano? Porque, infelizmente, galera... Realmente não vai dar pra ficar contando com essas placas solares, não, velho. Não dá. Vou ter que colocar isso aqui mesmo, ó. Híbrido solar eólico. É o jeito. É o jeito. Eu acho que vai até pra ampliar... Eu acho que vai dar até pra ampliar, inclusive, na verdade, a produção de energia, tá? Mas, enfim... Voltando aqui um pouquinho na fazenda... Agora, sem energia, não vai funcionar nada, tá? Precisa de energia pra funcionar aí os nossos equipamentos, né? Mas, do lado de cá, eu vou fazer uma plantação de frutas, tá? A plantação de frutas aqui também é importante porque frutas e legumes, que é o que tá aqui... E verduras e legumes, né? Que é o que tá aqui mesmo. São as coisas que utiliza na cozinha. E o meu foco agora é tentar realmente botar o alimento que a gente consome na prisão produzido localmente. Pra cortar custo, tá? E o que sobrar, a gente exporta. Já a gente também tem uma outra opção. Inclusive, tá com um pedaço aqui de... De parede, mano. Que o bagulho não tá querendo ir nem fodendo. Ah, é porque o negócio tá ali, ó. Acabei de encontrar o porquê. Tem o tijolinho, ele tá num lugar que não tem acesso. Aí é lógico que não vai dar, né? Ele nunca vai conseguir pegar. Mas, enfim. Tem uma outra região aqui, tá? Um outro setor, que é o campo de cultivo. Esse campo de cultivo, ele infelizmente não é tão bom pra mim. Pelo menos agora, tá? Porque ele só cultiva cereal e grão e não é utilizado dentro da cozinha. Ele é utilizado nas padarias e em outras coisas, tá? Então, é. Não vale a pena, tá? O meu foco vai ser para realmente fazer tudo que a gente consome aqui dentro ser produzido localmente. E também tem a dispensa, tá? Espaço pra amazenar frutos, legumes, verduras, refrigerado pra manter o ingrediente produzido na prisão, bem preservado. Dá pra botar aqui assim, ó. Perto aqui das... Da fazenda. Mas primeiro eu vou esperar colher, eu vou esperar produzir alguma coisa pra depois pensar nisso daí, tá? Eita, eu vi isso aqui, hein? Eu vi isso aqui, hein, senhor Christopher Nighttail. Eu vi, meu querido. Você deu azar, hein? É, você deu azar que eu vi, parceiro. Que beleza, hein? Olha lá. Já foi pro saco. Ah, e vale a pena dizer, galera. Eu estou aqui com oito pessoas na Super Máxima, tá? Eu fui colocando todos os caras, mais caras de gangue na Super Máxima, tá? Inclusive tem esse cara aqui, por exemplo, o Taylor ali, que ele tem que ir pra Super Máxima, tá? Esse cara aqui também já tá pra ir pra Super Máxima, tá? Esses caras todos vão pra Super Máxima. E, bem, só tão aí esperando, né? Provavelmente por causa da rebelião eles não estão sendo transferidos. Eu imagino, mas eu já coloquei eles pra serem transferidos também. Foda que essas rebeliões acabam fazendo muitas pessoas passando pra segurança máxima, cara. E isso aí, ó, o foda é que o número de pessoas passando a segurança máxima não condiz com o número de pessoas passando a segurança máxima pra normal, né? Voltando. Então acaba dando super lotação. Mas fazer o quê, mano? Eu vou colocar as celas temporárias aqui na ala de segurança máxima depois. Pra evitar super lotação, essas paradas. Mas, ó, já tá saindo, hein? Tava vendo ali na semente de batata. Tem um negócio de batata aqui embaixo também, aparentemente. É, já começou a produzir os primeiros frutos ali, hein? Ah, ó, tem batata aqui. Expira em três dias. Eita, ele realmente vence, né, mano? E dá pra ver mais batata aqui dentro também, ó. Mais uma morte. Deixa eu ver. Morte de guarda. O guarda deu uma cacetada na cabeça do garoto, mano. É, não tem jeito, velho. Enquanto a insegurança estiver assim... É, a gente já sabe como é que isso funciona, né? A gente já viu durante muito tempo isso. Mas eu preciso de dinheiro pra pagar um bom salário pra diminuir a insegurança. A gente sabe disso também. Ah, e inclusive, realmente tentando arrumar dinheiro pra gente pagar um bom salário, além da fazenda, eu tô aqui fazendo também a floresta, tá? Fiz uma florestona aqui que é basicamente os jardineiros vêm, plantam e depois eles vendem, tá? Tudo que eles colhem lá, ó. Dá pra ver aqui eles trazendo, tá vendo as madeiras e tal. E compensa, tá? Dá uma grana legal. É uma boa maneira da gente, pelo menos, fazer os jardineiros se pagarem. Porque os jardineiros acabam se pagando só nessa toada aí, só nessa parada, tá? O que é muito bom, né? Obviamente. Então, enfim, galera. Eu vou colocar aqui agora os geradores híbrido solar eólico, né? Que vai ser o jeito mesmo, mano. Não existe outra maneira aqui de eu conseguir melhorar minha produção, não, velho. Aqui vai assim e já constrói do lado de baixo aqui também, hein? Acabou. É isso. É isso. Bem simplesão, na verdade, né? Acho que... Ou será que dá pra melhorar? Será que dá pra melhorar? Acho que dá pra melhorar, hein? Galera, é o seguinte. Eu tava aqui agora... Enfim, tô esperando ele ficar pronto algumas coisas e um cara matou esse guarda. Só que alguém deu o azar de eu ver. E eu vi que a escopeta do cara caiu no chão. Observa só esse Creaser aqui, esse cara. Eu já vi que ele tem treta. E eu vou revistar ele. O que será que vamos encontrar que ele tá escondendo debaixo aí? Entre as pernas aí, debaixo da blusa ou alguma coisa do tipo. O que será que ele tá escondendo, né? O que será? Inclusive, os caras de novo aí ameaçando de greve, obviamente. Porque eu não tô pagando direito. E eu quero pagar direito, cara. É o meu sonho. Mas eu não consigo. Eu não posso. Nem que eu não consigo. Eu só não posso mesmo, né? Mas, enfim. Esse cara... Ele tem treta. Nossa, eu mandei revistar o cara, mas tem meia hora, mano. Cadê os malucos, mano? Pior que eles entrou em greve agora. Mano, já vou mandar até revistar a cela do cara, velho. Porque ele pode ter escondido a merda que ele tá carregando em qualquer lugar. Caralho, velho. Não vai revistar a cela, não? Ué. Não tá querendo revistar a cela? Tá. Eu vou esperar pra ver se vai achar alguma coisa nisso. Senão eu vou procurar a cela. Chegou o garoto que vai revistar. Ó, que coisa bonita. E simplesmente o cara encontrou uma escopeta com ele. É isso. O cara pegou uma escopeta. Tinha um monte de guarda em volta. Ninguém viu. Matou o guarda armado e pegou a escopeta. E o cara simplesmente escondeu uma fucking escopeta, mano. Pois é. E galera, é o seguinte, tá? Ficou pronto aqui os vereadores híbridos que eu coloquei. Vou ter que fazer a mesma coisa com o resto, tá? Inclusive eu vou fazer. Eu vou fazer agora. Porque eu já tô vendo ali que tem algumas alas ali que já estão começando a faltar energia, tá? E eu já vou trocar isso aqui. Até porque, cara, eu preciso urgentemente aumentar minhas exportações de energia, tá? Até pra conseguir mais dinheiro também, né? A gente tem que fazer isso. E além disso também, a gente tem outra coisa, né? Outro fato aqui que é... Tá começando a produzir agora de fato as coisinhas aqui, os legumes e tudo mais. Só que a gente não tem a reaproveitamento aqui da fertilizante não, tá? É toda vez que planta, você tem que ir lá e fertilizar. Ou seja, é melhor a gente fazer fertilização com composteira, tá? Porque composteira a gente produz o fertilizante por meio do lixo, né? A gente pega o lixo realmente e vai lá e produz o negócio. E outra coisa também que eu vou colocar aqui é uma lixeira, tá? E outra coisa também que a gente tem que ter noção é o seguinte. Vocês podem observar aqui, galera, que eu coloquei dois detectores de metal. Toda vez que alguém vai entrar ou sair, ele precisa passar por dois detectores de metal. Por quê? Porque na região da fazenda, eles podem roubar coisas leves, que com certeza não vão ser perigosas. Tipo uma tesoura, uma pá, uma espátula, um garfo de jardinagem, um machado ou uma serra. Aí complica, né, galera? Tudo é metal. Então pega no detector de metal. Coloquei dois pra ter certeza. Existe uma chance mínima de um não pegar. Agora de dois é praticamente zero, mano. E além disso também eu fiz aqui a dispensa, tá? Vocês podem ver aí, ó. Tomo com a dispensa pronta já pra receber os produtos. Só tá faltando energia, né? Porque eu preciso de construir aqui a paradinha. Outra coisa também que eu posso fazer é já ir vendendo aqui os painéis solares. Até porque também eu não vou ficar com eles, né? Não vou mais construir painel solar. Então a gente já vai vendendo e usa esse dinheiro pra comprar os outros que a gente precisa. Que no caso é o gerador híbrido solar. É mesmo, tá? Então, enfim. Vamos começar aqui já a fazer essa parada. Já vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu fiz lá de cá também, tá? Esses outros geradores aqui. Exatamente do mesmo jeito. Então a gente vai colocar um aqui. Coloca outro aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. São no final das contas com as seis, né? Doze. Doze no total. Doze geradores desse daí, galera. Produz energia pra mim. Sei lá, velho. Se eu transformar todos esses daqui nesses geradores híbridos solar aí. Eu vou conseguir energia literalmente pra sustentar o triplo da prisão que eu tenho. Tipo, de graça. Com energia constante. Coisa boa, né? E prontinho, galera. Construí aqui então. Tá? Todas as geradoras híbridos solar, tá? Híbrido solar eólico, na verdade. E, cara, tá produzindo 8.400 de energia. Galera, isso é muita coisa, velho. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? É... Todos os três aqui. Esse daqui a gente já tá exportando, né? A gente já tá ligado. E, além disso, também, a gente tem o seguinte. As exportações de madeira estão a todo vapor, tá? O negócio não tá parando, não. Dá pra ver a galera pegando. É automático, isso é muito bom, tá? E, além disso, também, as exportações aqui de frutas, né? De frutas não, de legumes, né? Que fruta eu ainda não tô fazendo. Não começaram, tá? Elas não começaram, mas eles já começaram a trazer coisas pra cá, ó. Na dispensa que a gente construiu, tá? Fiz a dispensa aqui então. Já estão trazendo todas as produções agrícolas pra cá. E isso vai me economizar aí, pelo menos, uma boa parte da grana que eu tava usando pra comprar produto aqui pros nossos queridos refeições, tá? E eu acho que, inclusive, as refeições ficam melhores. Eu não tenho certeza, inclusive. Tem uns caras de gangue aí sendo punido. E eles estão bem pistola por causa disso. Principalmente esse líder dos verdinho ali, ó. Olha o tanto de cartucho no chão que tem, véi. Isso aí já diz muita coisa, né? Mas eu vou terminar essa punição aí, porque senão vocês estão ligados, né? Os caras não vão parar de encher o meu saco. Eles vão ficar o tempo inteiro ali. E, ó, tem outro cara aqui também. Vou terminar a punição dele. Não dá pra ficar punindo esses caras aí. É pior, mano. É muito pior. Contra a banda, eles estão falando que tá fora de controle, mas não tá, não, tá? Dá pra ver aí claramente, ó. Tem algumas coisas, tipo colher, serra, espada ali. Aqueles negocinhos ali que eu acho que eles pegaram aqui na região da fazenda quando a energia caiu. Aí eu vou ter que realmente dar uma revistada aí pra tirar da mão dos prisioneiros. Não tem outro jeito, né? Mas, tá aí, mano. As produções estão ocorrendo muito bem, tá? As composteiras já estão trabalhando. Dá pra ver, ó. Lixo coletado. Tem umas aqui que já estão com lixo coletado. Na verdade, tem umas duas aqui só que tá com lixo coletado. Mas se a gente olhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Lixo orgânico, lixo orgânico, lixo orgânico. Tudo isso daí vai virar fertilizante. Coisa boa, tá? Inclusive, na verdade, eu já tenho muito fertilizante, tá? Diga-se passagem, eu tenho 548. E esses 548 é da época lá atrás, lá no início da prisão, que a gente tinha feito a primeira fazenda e produzir isso tudo. Pra você ver. Inclusive, dá pra vender, tá? Esses 500 e tanto aí dá pra vender e fazer mais de 50 mil neles. Mas eu não vou vender, né? Eu vou usar aqui mesmo. Melhor. É muito mais lucrativo pra gente, né? De qualquer forma, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, galera, próximo episódio, a gente continua a nossa labuta aqui fazendo a próxima plantação. Que vai ser a de frutas, tá? Depois a gente vai fazer a de cereais também. Eu ainda vou separar um lugar. Vamos ver se eu consigo continuar com a melhoria aqui do nosso... Da nossa financeira aqui, né? Porque das finanças... Porque tá foda, tá? As exportações e... Ó, os lucros da loja estão começando a ser substancial também. E as exportações já estão aumentando, tá? Bastante. Em pra partir de agora vai melhorar ainda mais. Até porque eu vou diminuir o custo aí com o esqueminha, né? Com a compra de comida pros caras, né? Pros prisioneiros. Então, outra coisa também que eu quero fazer é auditoria, tá? Eu não queria fazer isso por causa que eu quero diminuir o máximo de porcentagem de residência. Mas eu vou ter que fazer uma sala de auditoria com... Enfim, pra liberar os caras que tenham 20% ou menos de residência. Isso é uma maneira boa da gente levantar dinheiro, tá? Excelente pra falar a verdade, tá? Só pra vocês terem noção. Só pra vocês entenderem o drama. A gente tem aqui, ó... Na audiência. 222 prisioneiros aptos a fazer uma audiência de condicional. Cada um pode dar 3 mil, tá? Na hora que sai. Se eu não me engano, não lembro se é mais ou menos que isso. Mas eu acho que é 3 mil mesmo. Multiplica aí que você vai ter o resultado. É muita grana, tá? Tipo, é muito dinheiro mesmo que tá aqui. Que a gente tem condição de ter. E além disso também, isso aumenta a rotatividade de prisioneiros, né? Fazendo entrar mais prisioneiros e sair. Enfim, isso aumenta também o fluxo, né? Do caixa nosso. E eu vou ter que arrumar um lugar pra fazer isso, né? Eis o problema. Eu vou ter que arrumar um lugar pra fazer isso. Eu acho que eu já sei pra falar a verdade, tá? Acho que eu já sei. Mas de qualquer forma, vou sair por aqui. Então, se gostaram, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. Jogar pra seus amigos. Me esqueçam de mais e é nóis. Vamo até a próxima. Me juntou. E foi.